Fala rapaziada que tá assistindo meu canal, tudo bom com vocês comigo? Está bom? Galera, você que não é inscrito no meu canal, já vai se inscrevendo no meu canal, galera. Deixando o like daquele jeito, mano. Gratidão por cada um de vocês, tamo junto. 159 aí, bateu ontem, foi hoje. Entendeu? É, muita gratidão. Tô não passando 60 aí, esquece aí. 200. Vamos pegar já já, galera. Fé em Deus, tamo junto. Galera, chegou agora um gringo, né? Pra limpar a piscina. Tava rolando até uma brincadeira, galera. Fui dormir cedo, mano, dormi cedo. Aí, de madrugada, me acordaram. Pau, vai rolar brincadeira. Aí eu fui participar, mano, mas infelizmente não ganhei, né? Porque era uma brincadeira que todo mundo segura na mangueira. Aí tinha que ficar segurando. Aí eu não aguentei ficar segurando a mangueira. Aí, perdi. Mas tem outros participantes lá, mas eu não vou falar, porque eu não sei se pode falar o nome. O Eric já tá lá, mano. Ó. Galera, o Eric deu uma vacilada uma hora aí, que ele não se ligou em quem que tava conversando. Que a brincadeira não pode falar. Não pode sorrir. Não pode ficar com gracinha. E lá tinha gente com gracinha, mano. Desde o começo, tá ligado, galera? Tinha gente com gracinha. E eu via, mas não podia falar. Aí, quando eu saí também, mano, eu não falei nada. Não fiquei falando, entende? Porque o pessoal ia dizer, não, é porque perdeu, tá? Mas agora de manhã, eu tava ali, é... Soltar ali uma pipa, cortar um gato, uma árvore. Aí, mano, eu vi que tinha uma menina lá que tava trocando a ideia com a outra, não tem? Conversando. Eu já fui lá, ó, mano. Tu fica ligado aí. Por isso que ele tá na cadeira assim, ó. Porque tinha hora que ele ficava de cabeça baixa, nem que fazia o que queria, mano. Rapaz, que ele me dava um ódio, assim, por dentro, não tem? Rapaz, eu vou sair logo dessa besta fera, dessa brincadeira aqui, pra mim não puxar lá, rapaz, eu não com a mangueira aqui. Bom dia, Gabi. Ô, Gabi, chega aqui. Vem aqui, que tu... Eu tenho certeza... Não, não vou filmar tua cara, não. Eu tenho certeza que tu vai concordar comigo, mano. Se ontem não tinha gente com palhaçada bem ali, e não falaram nada, porque eu não podia rir, não podia ficar de rir, 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 e nem falando. Tinha gente com gracinha ali, não... Não tinha, tinha um bocado de gente com gracinha, mano. Eu já saí logo, entendeu? Eu não falei nada, não. O pessoal ia ter nem que perder, não sei o quê. O Eric ficou assim, boa, cara. Até agora, então, já que ninguém falou nada, você ia. Porque eu vi o meu erro, então eu vou sair. Também se confessou teu erro. Aí, e... Também eu tava ali, tá ligado? E eu vi gente conversando. Agora o Eric tá lá, assim, na frente, ó. Parado. A gente fica aí, mano, que tem gente conversando aí. E onde você... Não, tem ainda, tá rolando. Mentira. Tá falando sério? É. Onde é que tu saiu daqui? Espera ali. Olha, meu pau. Aqui é o que eu falo. Vamos lá, galera, mostrar pra vocês. Como tudo. Mentira, perdão. Não. Não. Olha os três, mano. Que tão aí, entendeu? Agora vamos lá onde o gringo, galera. Vê se nós troca ideia com ele. Se ele fala um pouco. E aí, mano? Bom? E a piscina? Aquele jeito. Aqui vocês colocam... Bota o que aqui dentro pra... Pra limpar? É cloro, né? Também? Cloro. O meu nome do cloro que vocês colocam aqui dentro dela? O melhor, o melhor. O melhor. Aí, agora o senhor tá fazendo o quê? Tá limpando? Sim, tá limpando lá embaixo. Entendi. Amar ele no DJ Smoke. Rebola, rebola na praia. Olha o DJ Smoke, galera. Ah, chegou, mano. Chegou ontem, vai fazer umas músicas aí, galera. Vocês ficam ligados que quando sair música eu vou estar até divulgando ao DJ Smoke. Pode divulgar, filho. Quem não conhece, eu sou DJ Smoke. Já tô com letrada há muito tempo. Pode falar que, né? Tava lá numa... Na hype, mano. Na antiga da mansão, o hype, filho, ainda. Ouça até algum beatzinho aí, né, mano? Só pra soltar aqui pra galera. Galera que se interessar pelo beat aí, né, Smoke? Entendeu? Ah, de trap, de toda coisa, mano. Não é de monitorar o vídeo, não, né? Não, esse aqui é meu. Olha, galera. Você conhece alguém que trabalha com música, sei lá. Precisa de um beat assim ou de um beat pra um trap, de um beat pra um forró. Meu amigo, ele faz beat. Ele faz tudo, filho. Ele faz tudo. Ele mesmo que cria. Trap, funk. Esquece, mano. Vai que aparece alguém, né? Deixei nos comentários que conhece alguém que trabalha com música. Chama o cara. DJ Smoke. Novo de boxe. Estão aqui. Largadas, jogadas. Agora eu não sei que milagre foi o cachorro não ter rasgado ainda. Mas é que ele não rasgou não, tá, galera? Fomei só pra fumar mesmo, pra vocês verem. Será que a cara come isso daqui, mano? Eu mesmo que eu vou comer. Tá como. Confusão tá rolando ali, galera. Será que é que vai ganhar? O que foi? O dia tá bom pra tu hoje? Porque pra mim não tá não. Tô zoando, caralho. Todo dia é bom só do cara acordar. Olha meu cabelo, não sou não, velho. É, é assim, mano. Tá só desarrumado. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Espera ela aqui pra me trocar ideia com ela. Vamos ver, beijo da fera. Ô, Duda. Chega aqui, mano. Tá linda aí. Fica com besteira. Olha esse cara aqui, Duda. Tá bom pro equipe do brejo. Oxi. Que agressividade é essa, mano? Bom dia. Galera, a gente ela me trollou, mano. Já saiu, viu? Uhum. Me trollou falando que ia embora. Eu nem liguei muito. Quer pressão, papai? Quer pressão, papai? Ih, agora o Magneto viajou, né? Hã? O Magneto viajou. Ih, mano, agora... Dormir lá na minha cama dele. É, fazendo vídeo. Vestindo aí roupa dele, mano. Tava pensando em fazer um trolagem. Tipo mesar, né? Experimentar, calçar, vestir, beber lá dentro, vomitar, cagar. Aí tu tá abrindo a lei com a morte, viu? É por quê? Arrindo cabelo. Fica nada. É conteúdo, né? É conteúdo. Tá vendo? Mas o macho, papai? Qual é o problema? Macho. Macho. Galera, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, comentando bastante, galera. Como sempre, só agradecendo cada um de vocês, galera. Depois nós vamos gravar uns conteúdos mais... Como é que se diz? Com... Com noção, com... Mais... Mano, com mais tudo, entendeu? Pra vocês, entendeu? Com tudo de melhor, do bom. É isso aí. Tamo junto. Só agradecer. É nóis.